combustível para mais dois dias no Rio de Janeiro e se continuar, óbvio que se aumentar então nem se fala, mas se continuar há risco sim de desabastecimento. Olá, boa noite, começa agora mais uma edição do Jornal do Rio e hoje você vai ver. O maior clonador de carros do Rio encomendou o assalto que resultou na morte do médico na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Novas imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pela Polícia Civil. Motoristas de caminhões tanque paralisam atividades e não fazem entregas de combustíveis em postos do Rio. Com os estoques já reduzidos por conta da pandemia, o sindicato prevê problemas no abastecimento na cidade se a manifestação durar pelos próximos dias, mas também tem notícia boa. A prefeitura afirma que se a cidade atingir a taxa de 75% da população total vacinada, vai ter Réveillon sem restrições. Tudo isso e muito mais em 30 segundos aqui no Jornal do Rio e eu te espero. Música Música Música